Eu quero sair daqui, Salazar não tá deixando eu sair daqui da ordem músico, entendeu? Tá aqui ó, tá prendendo aqui esse rapaz, tá vendo? Não tô te empurrando não, mano. Por que você tá me prendendo, meu cara? Eu não tô, acredito, eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui, meu irmão, eu quero, não abre essa porta que eu quero sair daqui. Você tá ouvindo aí, ô? Você tá ouvindo como é que é? Chama essa pessoa que tá lá fora pra mim, por favor, mano. Eu quero sair daqui, ó. Você tá vendo aí o estresse, rapaz? Vem aqui pra resolver a situação, a gente vai explicar, porque é uma condição fiscal, a gente tá explicando a questão da... Vem aqui, rapaz, por favor, pra mim. Você tá ouvindo o que que acontece? A pessoa pega, começa a agredir, começa a desacastar, E por que você tá me prendendo aqui? Eu tô te prendendo? Ah, então deixa eu sair. Então deixa eu sair. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui, rapaz. Será que eu não posso sair daqui? Deixa eu explicar por que você não pode sair daqui. Deixa eu sair daqui, cara. Eu não quero mal ver toda a explicação, não.